Os estudantes italianos realizam hoje uma greve geral e manifestações em 90 cidades para protestar contra os cortes incluídos no plano de ajustamento orçamental do governo de Silvio Berlusconi. Os estudantes regressaram às ruas das principais cidades italianas, tal como aconteceu em dezembro do ano passado. Não podemos aceitar este futuro, por isso queremos alertar a Itália e vamos continuar a fazê-lo amanhã ao lado dos funcionários públicos da CGIL. Ontem, na capital espanhola, também milhares de estudantes manifestaram-se contra as medidas de austeridade que atingiram o ensino. Cerca de 3 a 4 mil jovens percorreram o centro de Madrid até à Porta del Sol. A greve dos estudantes fez-se sentir em mais 35 cidades espanholas.